Vai dar o que falar novamente Que nós é isso aí, nós é a realidade A realidade pura, nunca vai morrer A realidade nunca vai morrer Prevalece na terra, é a realidade E hoje bateu uma saudade do meu pessoal Aqui dentro a hora não passa tudo É sem graça, mas isso é normal Avisa lá pra minha família que eu tô pertinho de sair O Alvará vai cantar e logo, logo canta a minha limi Oi, avisa também que aqui dentro tá moiado Fugindo essa noite, brotou e achou os biriris que tavam pirado Essa raça de filha da puta só vive oprimindo meus amigos E por causa da vacilação, Mário subiu pro Cajigo E por causa da vacilação, todo subiu pro Cajigo E hoje bateu uma saudade do meu pessoal Aqui dentro a hora não passa tudo É sem graça, mas isso é normal Avisa lá pra minha família que eu tô pertinho de sair O Alvará vai cantar e logo, logo canta a minha limi Oi, avisa também que aqui dentro tá moiado Hoje nessa noite, brotou e achou os biriris que tavam pirado Essa raça de filha da puta só vive oprimindo meus amigos E por causa da vacilação, Mário subiu pro Cajigo E por causa da vacilação, todo subiu pro Cajigo E hoje bateu uma saudade do meu pessoal Aqui dentro tudo é sem graça Aqui dentro a hora não passa tudo É sem graça, mas isso é normal Avisa lá pra minha família que eu tô pertinho de sair O Alvará vai cantar e logo, logo canta a minha limi Oi, avisa também que aqui dentro tá moiado Hoje nessa noite, brotou e achou os biriris que tavam pirado Essa raça de filha da puta só vive oprimindo meus amigos E por causa da vacilação, Mário subiu pro Cajigo E por causa da vacilação, todo subiu pro Cajigo E hoje bateu uma saudade do meu pessoal Aqui dentro a hora não passa tudo É sem graça, mas isso é normal Avisa lá pra minha família que eu tô pertinho de sair O Alvará vai cantar e logo, logo canta a minha limi Oi, avisa também que aqui dentro tá moiado O Alvará vai cantar e logo, logo canta a minha limi